Novembro chegou irmãos Já estamos caminhando para mais um final de ano Graças ao Senhor que nos abençoou esse tempo todo Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos buscar a Deus Em nome de Jesus, amém Segura na mão do irmão que está perto de você, vamos fazer uma oração Todos coletivamente, um orando pelo outro Nós vamos buscar o Senhor, amém Feche os seus olhos, vamos buscar o Senhor Meu Deus, muito obrigado Pai por mais um dia em Tua presença Por mais uma semana que iniciou-se E nós estamos aqui firmes contigo Senhor, muito obrigado Pai Muito obrigado pela força que o Senhor nos dá Muito obrigado pela coragem Deus que o Senhor derrama sobre nós E que está em nós através do Teu Espírito Santo Senhor, muito obrigado Muito obrigado Senhor, muito obrigado por nos abençoar E por nos amar de forma incondicional Muito obrigado Senhor, muito obrigado pelo Teu amor Por tudo que o Senhor fez em nossas vidas Senhor Pai, nós queremos levantar essa oração nessa hora e levantar a nossa voz nessa hora Orando pelos nossos irmãos E nesse momento de mãos dadas que estamos aqui, os nossos irmãos Oh Pai, nós queremos abençoar todos que estão aqui Os que estão vindo pra cá Senhor Eu abençoo esse irmão que está ao lado direito e ao lado esquerdo Meu Deus, que as ricas bênçãos do Senhor Venham dos altos céus e abençoe E o Senhor possa tocá-lo de uma forma especial Abençoá-lo de uma forma especial Deus, em nome de Jesus Cristo Abençoe a Tua igreja Abençoe, oh Deus, os ministérios dessa casa Abençoe os pastores dessa casa Deus, assim orando Pai Nós apresentamos, oh Pai Todos que estão aqui As famílias aqui representadas Nessa semana que iniciou-se hoje Senhor, nós queremos, oh Pai Receber do Senhor As ricas bênçãos do mundo celestial Oh Deus, que o Senhor já abriu os céus pra nos dar Oh Pai, em nome do Senhor Jesus Abençoe os irmãos que estão chegando Abençoe, oh Deus, que estão a caminho desse lugar Abençoe aqueles que porventura não estarão vindo Aqueles que estão doentes em suas casas Meu Pai, Tu és o médico dos médicos, Senhor Tu és o Senhor que cura Senhor é o Deus Todo-Poderoso, meu Pai Deus, em nome de Jesus, nos abençoe E que hoje possamos ter, oh Deus Uma reunião abençoada Com todo o nosso louvor e gratidão ao Senhor Nessa hora, Pai Nós nos voltamos pra Tua cruz Nós nos voltamos pro Senhor Nesse momento nós nos voltamos, oh Pai Para o Teu reino, meu Deus Nós nos voltamos desde de tarde Quando saímos de nossa casa Chegar a esse lugar, oh Pai Para adorar, para Te bem dizer Para exaltar o Teu nome, Senhor Meu Pai, em todo o tempo nós queremos ter o louvor do Senhor em nossa boca É que isso nós oramos crendo em o nome de Jesus Você que crê, diga amém Pega a sua Bíblia então Romanos Capítulo 8 Romanos, capítulo de número 8 Glória ao nome do Senhor For encontrando Vai dizendo amém Para mim saber que você encontrou Romanos 8 Vamos fazer a leitura aqui Até o versículo 11 Glória a Deus Vamos ter que ler mais a Bíblia no culto, irmãos Aleluia A palavra do Senhor diz assim Agora pois Já nenhuma condenação há mais Para os que estão em Cristo Jesus Diga amém Porque a lei do Espírito e da vida Em Cristo Jesus Te livrou da lei do pecado e da morte Por quanto que fora impossível a lei No que estava enferma pela carne Isso fez Deus Enviando o Seu próprio Filho Em semelhança de carne pecaminosa No tocante ao pecado E com efeito Condenou Deus Na carne o pecado Afim de que O preceito da lei Se cumprisse em nós Que não andamos segundo a carne Mas segundo o Espírito Porque os que se inclinam para a carne Cogitam coisas da carne Mas os que se inclinam para o Espírito Das coisas do Espírito cogita Porque o penhor da carne Dá para a morte Mas do Espírito Para a vida e paz Aleluia Por isso o penhor da carne É inizade contra Deus Pois não está sujeito A lei de Deus Nem mesmo pode estar Portanto Os que estão na carne Não podem agradar a Deus Vós porém Não estáis na carne Mas no Espírito Se de fato O Espírito de Deus Habita em vós E se alguém Não tem o Espírito de Cristo Esse tal não é dele Se porém Cristo está em vós O corpo na verdade Está morto por causa do pecado Mas o Espírito É vida Por causa da justiça Se habita em vós O Espírito daquele Que ressuscitou a Jesus Dentre os mortos Este mesmo Que ressuscitou a Cristo Dentre os mortos Vive e ficará também O vosso corpo mortal Por meio do Espírito Que habita em vós Diga aleluia O Espírito da vida Está em você Amém ou não? Isso é razão Para a gente dar glória a Deus O resto da vida Irmão Sim ou não? Então vira para o seu vizinho Fala para ele assim Você tem o Espírito Que revificou Jesus Você tem o Espírito Que ressuscitou Jesus Empolga ele Cutuca ele Fala assim O Espírito Santo Mora em você irmão Se você é amorado Do Espírito de Deus Aplauda o Senhor E vamos celebrar Jesus Uma grande festa Para ele Porque é dele Para ele todo louvor Aleluia Quero convidar você A exaltar o Senhor Com todo o seu coração Nesta noite Amém? Feche os seus olhos Comece a dizer Palavras de amor Ao Senhor A palavra nos ensina Que ele está entronizado No meio dos louvores Do seu corpo Isso significa Que ele vem E se assenta Em um trono No nosso meio Tudo aquilo Que nós fizermos Para ele Neste lugar Ele recebe Quero te convidar A cantar a ele A levantar as suas mãos A ele Nesta noite Cada palavra Que saia dos seus lábios Seja para ele Que o seu coração Se prostre Diante dele Senhor Nós queremos Te adorar Queremos Te entronizar Neste lugar Deus Te entronizamos Exaltar Te adoramos Deus Nós estamos aqui Por tua causa Teu povo Teu povo se reúne Neste lugar Para exaltar O teu nome Porque desde a antiguidade Não se viu Nem jamais se ouviu Deus como Senhor Que da sua infinita Soberania Decide Estar perto de nós Por isso te exaltamos Tu és soberano Sobre a terra Sobre os céus Tu és Senhor Absoluto Tudo Tudo O que existe E acontece Tu sabes Muito bem Tu és Temendo Tu és Soberano Sobre a terra Sobre os céus Tu és Senhor Absoluto Absoluto Tudo Tudo O que existe Acontece Tu sabes Muito bem Tu és Temendo Mas Apesar Dessa Dessa Glória Que tens Tu te importas Comigo Também E este amor Tão grande Eleva-me Amar-me A Ti Tu és Tu és Tremendo Tu és Tremendo Tu és Soberano Sobre a terra Sobre os céus Tu és Senhor Amor Amor Tudo que existe acontece Tu sabes muito bem Tu és tremendo Mas apesar desta glória que tens Tu te importas comigo também Este amor tão grande Eleva-me, amar-me a Ti Tu és tremendo Mas apesar desta glória que tens Tu te importas comigo também E este amor tão grande Eleva-me, amar-me a Ti Tu és tremendo Aleluia Tua fidelidade é grande Tua fidelidade incontarável é Ninguém é como Tu Bendito Deus Grande é Tua fidelidade Você pode levantar as Tuas mãos e declarar isso? Tua fidelidade é grande Tua fidelidade incontarável é Ninguém é como Tu Bendito Deus Grande é Tua fidelidade Tua fidelidade é grande Tua fidelidade incontarável é Ninguém é como Tu Tua fidelidade incontarável é Bendito Deus Tua fidelidade incontarável é Grande é Tua fidelidade incontarável é Tua fidelidade incontarável é Ninguém é como o do Senhor Grande, grande é Aleluia Diga pra quem tá do teu lado assim, o Senhor ele é fiel Diga ele é fiel E ele está aqui nessa noite Levanta as tuas mãos e aplauda ele, amém? Aleluia Amém Passamos lutas, louvações Perdimos força nas tentações Declaramos tu é Senhor Enfermidades, perda e dor Perdimos cura ao Consolador Declaramos tu é Senhor Vencedor 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 Jesus Cristo morreu Mas ressuscitou E vive em nós Se nos desistir, nos destruirão Nos levantamos Nesta nação Declaramos tu é Senhor Atravessamos Onde é Senhor Opressões Dos fases fortes Das aflições Declaramos tu é Senhor Vencedor Você pode levantar a sua mão Você pode levantar a sua mão e declarar isso Nesta nação Vencedor 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 O vencedor Jesus Cristo morreu Mas ressuscitou E vive em nós O vencedor O vencedor Estou do lado do rei Senhor salvador Nele eu sou Vencedor Tu enfrentaste toda a dor Na cruz salvaste o pecado O vencedor Declaramos teu louvor O vencedor O vencedor O vencedor O vencedor O vencedor Jesus Cristo morreu Mas ressuscitou E vive em nós O vencedor O vencedor Estou do lado do rei Senhor salvador Nele eu sou Vencedor Oh 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 eu e você nos tornamos um e como um você vai cantar profetizando isso sobre a vida do seu irmão você vai dizer você está do lado daquele que já venceu e essa vitória é definitiva nada pode mudar o fato de que Jesus venceu o pecado e a morte na cruz do Calvário ele venceu e já está resolvido já está consumado nada de você faça pode fazer com que ele deixe de vencer porque esta vitória é definitiva então profetiza aí com o seu irmão levanta a mão dele e você vai profetizar tu enfrentaste toda a dor da cruz salvaste o pecado declaramos teu louvor Jesus Cristo morreu mas ressuscitou e vive em nós o vencedor o vencedor o vencedor o vencedor estou do lado do rei senhor salvador nele eu sou o vencedor aleluia 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 te aplaudindo senhor porque o senhor nos comprou com preço mais precioso aleluia aleluia diga assim Deus é bom Deus é bom Deus é bom demais sabe porque Deus é bom irmãos além de tudo aquilo que ele fez na cruz de tudo por te amar e todas essas coisas ele nos dá o privilégio de morarmos num país onde nós temos liberdade de adorá-lo eu digo de todo meu coração se nós morássemos em outro país como é que seria a nossa fé mas a verdade é que Deus nos dá essa oportunidade de adorarmos o nome dele glória a Deus amém ou não louvado seja o nome do senhor eu queria deixar alguns avisos aqui primeiro eu vou começar pela rede de jovens nós vamos no final do culto nós teremos um momento em todos os cultos a gente está fazendo isso a gente vai vender pastel tá não vai ter mais de pizza hoje vai ter de carne e de frango então no final do culto você tem a oportunidade de abençoar a rede os pastéis vão ser 3 reais vai vir com suco natural então pra não pesar muito a sua consciência a gente está vendendo um pastelzinho frito com suco natural 3 reais no final do culto sábado agora nós temos rede sábado agora nós temos rede amém 9 do 11 então nós temos 8 horas nós temos a rede no sábado vai estar conosco Luquinha não vai estar mais poxa vida ia estar conosco Luquinha que cantou canta muito ia ser uma benção também mas é uma galera aqui que canta muito bem pra Jesus vai estar com a gente aqui dia 15 e 16 nós estamos programando uma conferência chamada reconstruindo valores que é isso nós vimos e até o Espírito Santo nos motivou depois da viagem que nós tivemos lá pra Florianópolis a gente estava até pensando antes nisso fazer um reconstruindo valores por quê? porque eu vejo essas necessidades dos jovens estar vendo quais são os valores de Deus pra vida deles algo está se perdendo no meio dos jovens então nós precisamos reconstruir de novo ou até uma redundância é isso mas reconstruir esses valores que foram perdidos valores espirituais valores familiares e valores sexuais nós vamos falar aqui também sobre isso que muita gente fala aí nós vamos fazer antes do casamento aquela coisa toda e tal não sei o que está errado nós precisamos ver o que é que a palavra de Deus diz sobre isso amém? vamos lá então então dia 15 e 16 vai estar conosco aqui o Diego Natan quantos conhecem? Diego Natan nunca ouviram falar quantos não ouviram o que eu falei? Diego Natan é uma bênção aqui da igreja Bola de Neve de Londrina ele participou do programa do Raio Gil canta muito uma bênção mesmo e vai estar conosco no dia 15 e 16 fazendo louvor e vai estar conosco também o pastor Eduardo Fialho uma bênção ele é parente dos nossos irmãos aqui da igreja os irmãos Fialho aqui da igreja ele vai estar conosco ele é o pastor que fala somente sobre MDA ele tem assim uma bagagem extensa sobre isso sobre discipulado um a um e ele vai falar com os jovens sobre isso e vou estender esse convite para a igreja também porque ele vai estar falando sobre isso sobre discipulado e vai ser uma bênção porque nós vamos começar a aprender amém antes de nós entrarmos na visão a visão tem que entrar na gente a gente tem que amar isso a gente tem que amar a gente vira para o seu vizinho e fala você precisa amar a gente e é isso ele vai estar falando um pouco sobre isso e a pastora de Cornélio Procópio que agora a pastora Márcia é isso fugiu o nome da minha mente aqui vai estar conosco também a pastora Márcia no dia 15 e 16 amém irmãos esses são os avisos ah tem mais um aqui a gente vai estar fazendo dia 10 no domingo Rondelli quantos gostam de Rondelli? nós vamos estar fazendo Rondelli para vender para vocês irmãos a 10 reais ah tá a conferência é um investimento que a gente está cobrando 30 reais para abençoar o irmão que vai estar conosco aqui então Rondelli a 10 reais a gente está levantando a grana aqui se você quiser comprar aleluia irmão Hélio glória a Deus gosta de Rondelli aleluia 10 reais então pega com a gente comigo e com a Joana aqui tem muita gente vendendo também amém tem um aviso quantos gostam de orar? hum ai meu calo quantos gostam de orar? ô Jesus quantos gostam de orar? amém aleluia nós vamos estar então promovendo aqui o 24 horas de oração vai começar no dia 9 depois da rede na verdade antes da rede às 7 horas da noite vai começar essa oração vai acabar no dia 10 às 7 horas da noite também antes do culto então vai ser um tempo de oração irmãos vem orar é uma benção irmão Hélio está pegando o nome e quem não deu o nome ainda levanta a mão quem não deu o nome para orar aqui levanta a mão assim deixa eu ver irmão Hélio fica de olho amém então meu irmão você que veio para orar vai vir orar no dia 9 começa às 7 horas da noite dê o seu nome pegue o horário vai ser um tempo muito bom de oração de busca de Deus aqui amém quantos nos visitam? dá um tchauzinho assim os visitantes levanta a sua mão faz assim tem muita gente levanta a coça na cabeça você que nos visitam cadê? agora vão levantar a mão quer ver pastor? nós queremos te dar um presente ah está vendo? levanta a mãozinha aí o irmão vai dar um presente para vocês levanta a mãozinha está aqui na frente irmão tem uma aqui do outro lado aqui também tem um fica com a mão levantada assim eles vão até vocês vão entregar um presente para vocês amém? glória a Deus tem outros avisos aqui o encontro com Deus dia 20 ah vai ter encontro com Deus vai ter encontro com Deus amém ou não? está vendo aí devagarzinho vocês vão indo vamos lá vai ter encontro com Deus dia 22, 23 e 24 de novembro nós vamos ter encontro com Deus você que está na sua cela e tem gente lá para levar para o encontro faça isso se eu tenho investimento de 60 reais o pastor depois vai estar melhorando esse aviso aqui está no dia 22 23 e 24 glória a Deus ah, está verdade amém a minha memória está lembrando aqui irmãos então ela vai falando eu vou lembrando e vou transmitindo para os irmãos o relógio de oração aqui já falei o espetáculo vai ter dia 30 30 de novembro o espetáculo do Art Hope aqui na igreja com o tema volta os ingressos estão à venda a partir do dia 5 do 11 na secretaria você que quer participar e vir aqui prestigiar o nosso ministério a nossa escola de artes aqui da igreja o Art Hope compre o seu ingresso e venha participar amém tem outro aviso aqui 20 eu sei que é para o ano que vem ainda ministério da família cadê o ministério da família uhul cadê vai lá bota fogo aí pastor família renovada no resort Terra Park no dia 21 22 e 23 de fevereiro 2014 você que quer participar a gente está até contando lá as moedinhas para participar você pode fazer a sua inscrição com o pastor com o pastor Jorge a pastora Ângela vai custar por casal 66 é 12 vezes de 66 né 66 irmãos então você quer participar consulte aqui o pastor Jorge a pastora Ângela estão frequentando e todos os irmãos do ministério da família amém tem alguns outros avisos o pastor Roberto vai dar depois amém glória a Deus vamos fazer um período de oração vamos fazer um período de oração irmãos nós estamos aqui para orar e buscar o Senhor depois desses avisos aqui vamos orar buscar o Senhor escuta os semanais da nossa igreja que você quiser tê-lo na sua casa os nossos irmãos estão entregando o boletim na entrada leve o boletim para sua casa irmãos não deixe no banco amém não deixe dentro da sua bíblia cola na geladeira coloca um imazinho lá cola em algum lugar tem sempre uma palavra de Deus aqui para você dentro do boletim aqui atrás tem todos os avisos que nós damos aqui e também os dias de culto se você quiser participar de algum deles olhe leve o seu boletim para casa e seja abençoado amém vamos orar coloque-se em pé irmãos aleluia louvado seja o nome do Senhor você que tem um irmão que precisa de oração que está enfermo você que tem um ente querido que precisa de oração até mesmo você que precisa de oração nós queremos orar agora para que a mão do Senhor para que Deus possa se revelar a essa família para que Deus possa se revelar a esse doente curá-lo e abençoá-lo amém feche os seus olhos nessa hora queria convidar o irmão Binão por favor irmão Binão venha cá faça essa oração para nós enquanto os nossos irmãos estão tocando aqui nós vamos fazer esse período de oração se você tem alguém na sua casa que precisa de se converter e precisa de ouvir a palavra de Deus estenda a mão na direção da sua casa e abençoe o seu lar abençoe a sua família se é você irmão coloque a mão no seu coração e receba a bênção de Deus em sua vida amém amém vamos chamar Isaia 53 sobre a vida dos nossos familiares sobre a vida das pessoas que estão enfermas porque na realidade Jesus já levou sobre si todas as enfermidades o que nós vamos fazer aqui é no ato profético convidar Jesus para entrar na nossa vida da vida dessa pessoa que está enferma e trazer essa cura em nome de Jesus amém Espírito Santo de Deus nós te damos graça Pai Pai por cada vida Pai Pai nós tomamos posse agora Pai da sua palavra que determina Pai que pelas suas pisaduras nós já fomos sarados Pai em nome de Jesus a sua palavra diz que aquilo que nós ligamos aqui na terra é ligado no céu e nós ligamos agora Pai que todos aqui vão tomar posse dessa cura Pai que essa cura seja manifesta nos lar Pai nos hospitais onde houver uma pessoa enferma Pai tudo aquilo que for cilada do diabo nós desligamos agora em nome de Jesus Pai Pai nós ligamos um julgo de vitórias sobre todas as enfermidades físicas Pai sobre as enfermidades espirituais que afastam o homem de Deus Pai Pai onde tiver um julgo do diabo nós declaramos agora vencido nós declaramos agora a restituição plena da saúde de todas as pessoas que estão aqui de todas as famílias aqui representadas Pai em nome de Jesus que nós oramos Pai agradecido pela multidão da sua misericórdia e graça que nós dizemos amém e amém Senhor Jesus louvado seja em nome do Senhor aplauda o Senhor e sente-se aí meu irmão louvado seja em nome do Senhor aleluia tome o seu assento glória a Deus Deus é muito bom irmãos nós temos visto várias e várias pessoas testemunhando de milagres tenho conversado com algumas pessoas até na quarta-feira nós estamos tendo campanha de milagres aqui tem muita gente procurando a gente para contar testemunho de vitória de bênção calma irmão você vai contar o seu testemunho na quarta-feira mas precisamos ainda buscar a palavra o pastor falou assim vou ter mais uma palavra para depois dar os testemunhos falei amém então depois se eu falar está valendo glória a Deus quantos são gratos pelo que o Senhor faz na sua vida aí dá um tchauzinho assim é ou não é? então você vai pegar sua carteira agora pega aí dentro da sua carteira tem uma oferta de gratidão de Deus aí pega lá irmão não tenha vergonha não tem muita gente que tem medo da hora da oferta é só pensa em dinheiro que não sei o que irmãos nós temos que ser abençoados queridos temos que ter generosidade do nosso coração sim ou não? é ou não é? a gente não tem que ser hipócrita de um ponto de falar assim é não sei o que não é isso queridos a benção de Deus está sobre a sua vida e nós precisamos abençoar Jesus disse melhor é dar do que? se Jesus disse isso é debaixo da palavra dele que nós vamos fazer isso amém pega a sua oferta na sua mão pega o seu dízimo Deus quer trazer a benção sob medida sobre a sua vida quer trazer graça poder de Deus sobre a sua vida quer abençoar sua casa quer abençoar agora sabe a rematrícula ano que vem aí da faculdade irmãos aleluia ó Deus falando é faz prova de Deus você que é dizimista fiel pega a tua oferta e abençoe você vai ver as janelas do céu se abrindo sobre a sua vida pega ela na tua mão aí nós vamos ofertar nessa hora amém vamos fazer isso pra glória de Deus feche os seus olhos nós vamos orar Senhor a tua palavra nos garante isso meu Deus nós queremos ter mais pra abençoar mais Senhor e nós temos certezas que a benção do Senhor está sobre nós que a vida do Senhor está sobre nós nós queremos ter esse coração grato pra abençoar a tua casa abençoar a tua igreja ó Deus a nossa vida Senhor nós queremos entregar como oferta também mais do que isso as nossas posses Senhor porque tudo que nós temos Senhor não convém a nós mas é pro Senhor o Senhor é quem provém em nossas vidas todas as coisas o Senhor é dono de todas elas e todas as coisas que nós temos Senhor e há em nós Senhor um desejo de abençoar a tua casa abençoar o teu povo Senhor há em nós Senhor um desejo do Senhor que o Senhor plantou em nós de sermos fiéis ó Pai de sermos irmãos que são generosos ó Pai que abençoam mesmo que independente do que alguém vai falar Senhor nós fazemos porque nós cremos que a benção do Senhor está sobre as nossas vidas e se nós temos condições de abençoar nós vamos fazer isso porque é para o Senhor nós não estamos ofertando na vida de ninguém nós estamos ofertando na tua vida Senhor para o Senhor para o teu reino para o teu nome para que o Senhor seja engrandecido é isso que nós fazemos essa noite e ó Deus aqui está a nossa oferta de gratidão ó Pai às vezes tão simples Senhor tão simples com que eu estou na mão agora mas o que eu tenho agora eu quero te entregar porque eu creio Senhor o Senhor tem me abençoado de tal maneira que eu não sei nem como explicar Senhor mas em nome de Jesus Senhor abençoe os meus irmãos abençoe as nossas vidas em nome de Jesus amém amém pega a tua oferta na tua mão vem aqui você que é dizimista vem cá entrega aqui no gasofilácio que está bonito está de roupa nova vem cá traga aqui entrega a sua oferta enquanto vamos cantar Música Eis-me aqui outra vez Diante de Ti, abro meu coração Meu clamor, Tu escutas E fazes cair as barreiras em mim És fiel, Senhor, e dizes Palavras de amor, de esperança Sem fim, ausente O Teu toque Por Tua bondade Liberta o meu ser Do calor deste lugar Eu venho me derramar Dizer que Te amo Me derramar Dizer que Te preciso Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Dizer que és fogoso Eis-me aqui outra vez Diante de Ti, abro meu coração Meu clamor, Tu escutas E fazes cair as barreiras em mim És fiel, Senhor E dizes Palavras de amor, de esperança Sem fim, ausente O Teu toque Por Tua bondade Liberta o meu ser Do calor deste lugar Eu venho me derramar Dizer que Te amo Me derramar Dizer Te preciso Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Me derramar Dizer que Te amo Me derramar Dizer Te preciso Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Dizer que és famoso Você pode te colocar em pé Nessa noite Quero convidar você A levantar as tuas mãos Aos céus Quero dar mais uma vez O refrão dessa canção Mas te derramar De todo o teu coração Adiante do Senhor Nessa noite Talvez você não tenha conseguido Até este momento Prostar seu coração a Ele Render seu coração a Ele E mais uma vez O Senhor te dê uma oportunidade De se derramar Na presença dEle Feche os seus olhos Sem se importar E incomodar Com quem está ao seu lado E diga ao Senhor Jesus Eu venho me derramar Dizer que Te amo Me derramar Dizer que Te preciso Me derramar Me derramar Me derramar Me derramar Dizer que Te amo Me derramar Dizer que Te amo Me derramar Me derramar Dizer que Te amo Aleluia 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 Você pode aplaudir O Senhor Jesus Nessa noite Amém Aleluia Muito bem Graça e paz amados Boa noite Podem assentar-se Que benção não? É uma benção Estar na casa de Deus Sempre bom repetir O que diz a Bíblia No livro dos Salmos É melhor estar na casa de Deus Uma vez Do que em qualquer outra parte Por mil vezes Então seja bem-vindo Sejamos abençoados Estejamos com o coração Aberto Para receber a benção de Deus Hoje é domingo Mais um domingo de verão E as vezes dá a impressão Que o culto começa As cinco da tarde Mas já são sete horas da noite Quando começa o culto Então é bom a gente Lembrar que Temos um compromisso Com a casa de Deus Com as coisas de Deus Com a vida com Deus Hoje é O primeiro domingo Do mês de novembro Hoje pela manhã No nosso culto aqui Eu dizia que Pode parecer brincadeira Mas já estamos no Penúltimo mês do ano Passou muito rápido Claro que você deve ter tido Com certeza Conquistas maravilhosas Momentos especiais Durante este ano Mas tem muita coisa ainda Que você gostaria De ter conquistado De ter alcançado E que você pode alcançar Mas isso necessariamente Passará por uma vida Diligente Uma vida voltada Para a busca do Senhor Então Como é hoje O primeiro dia do meio Do Primeiro domingo Do mês de novembro Eu quero convidar vocês Para a gente ficar em pé novamente Aqui é um senta e levanta tremendo Mas nós vamos Aproveitar o tempo A gente passa aqui Cerca de duas horas apenas No domingo à noite E eu quero convidar Aqui à frente Para vir aqui no altar De Deus As pessoas que Desejam Muito Ter uma experiência nova Com Deus Neste mês Neste mês de novembro Ter assim Algo especial De Deus Experimentar Alguma coisa Assim Exponencial Algo novo Que você nunca experimentou E você também Que tem para este mês Desafios Grandiosos Desafios Que você sabe Muito bem Que só Deus Pode fazer Só a mão de Deus Pode tocar Pode trazer Até você Então nós vamos Fazer uma oração Com fé no coração Com alegria Com entusiasmo Vamos orar ao Senhor Amém? Pode vir aqui Deixe o seu lugar Nós estamos aqui Em oração agora Por estes motivos Que disse aqui São coisas que você Gostaria que acontecesse Precisa que aconteça São situações assim Importantes da sua vida Como não Não poderia ser diferente Nós vamos colocar No altar de Deus Vamos colocar nas mãos de Deus Ele pode Se creres Verás a glória de Deus Só Deus pode Fazer o milagre Que eu não posso Ele pode Você pode Pela fé Como disse o apóstolo Paulo Colocado Quando ele diz Num contexto Onde ele fala De necessidades De vitórias De situações Muito difíceis E muito boas Da vida dele Ele diz Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Então Em Cristo Jesus Nós somos mais Do que vencedores Aleluia Se Deus é por nós Quem será Contra nós Então agora É hora de nós Nos apegarmos A palavra Quem sabe Você tem um desafio financeiro O maior da sua vida Um desafio sentimental Um desafio familiar Um desafio De saúde Nós vamos aproveitar Agora Vamos orar Pelo Lé Que é irmão Do pastor Jorge Que está passando Por uma fase Muito difícil Está lá internado No hospital Do câncer Em Londrina Com leucemia O pastor Jorge Está lá dando Toda assistência Já esteve lá Hoje Nós recebemos Relatório Agora há pouco A irmã Vilma Que perdeu Um irmão Essa semana Muitas pessoas Que não puderam Falar com os pastores Da igreja Sobre suas necessidades Mas você está aí Com a sua necessidade No coração Arteiro E nós vamos colocar Isso diante De Deus Agora Em nome De Jesus Glória a Deus Vamos orar Pelo nosso mês De novo Pai Nós te agradecemos Por essa noite Senhor Que bom É estar aqui Que alegria É ter liberdade Na tua presença É estar na casa Do Senhor Que o Senhor Diz que até o pardal Teve ninho Na casa do Senhor Até o pardal Encontrou lugar Senhor Aqui é o lugar Do povo de Deus Aqui é o lugar Do homem e da mulher Destemida Do homem e da mulher Humilde Do homem e da mulher Que deseja prosperar Do homem e da mulher Que precisa de Deus Que precisa de um milagre Que precisa de uma intervenção divina E nós estamos aqui Senhor Para rogar Essa intervenção maravilhosa Na nossa vida Nós precisamos Mais do que nunca Senhor Do teu mover No nosso coração Aleluia Senhor Vem visita A tua igreja Vem visita As famílias Ó Deus Visita o Lé Lá no hospital Em Londrina Senhor Toca a saúde dele Liberta Ó Deus Abençoe o Adinam Que amanhã vai passar Pela sua última quimioterapia E nós cremos Que ele vai estar Completamente curado Para tua glória Abençoa as nossas vidas Ó Pai Abençoa a irmã Vilma Que teve um passamento Na sua família Essa semana Deus que dor Que angústia Que tristeza Mas o Espírito Santo Está consolando O Espírito Santo É aquele que tem Poder E tem força Para nos ajudar Ó Deus Abençoe a tua igreja Este mês Todas as atividades Senhor Que foram citadas Aqui nos avisos Aquelas que não foram Mencionadas Mas que vão acontecer Aqui durante este mês Inclusive a batalha De oração Relógio de oração Deus nós temos desafios Ó Deus Necessidade Nós as colocamos No altar Da oração No altar de Deus As nossas necessidades Pessoais Familiares Deus da igreja Abençoamos também A nossa cidade As nossas autoridades O prefeito Senhor Os juízes Os promotores Os policiais Os nossos vereadores Ó Deus Nós abençoamos A nossa cidade Que é o lugar Onde nós vivemos E nós queremos O bem da nossa cidade Ó Deus Abençoe cada uma Das pessoas Que tem responsabilidade Sobre pessoas Nessa cidade Os professores Ó Deus As pessoas que cuidam Lá nas indústrias Os industriais As pessoas Comerciantes Comerciários Deus abençoa A nossa cidade No mês de novembro Nós profetizamos A Bermson Profetizamos a graça E testronamos Satanás E entronizamos Jesus Cristo Porque ele já é rei E nós tomamos Posto pela fé Desse maravilhoso Reino de Deus Que a nós Foi manifestado E revelado Por Jesus Cristo Oramos com fé Senhor Em nome de Jesus Cristo Amém E amém Vamos aplaudir O Senhor Jesus Glória a Deus Aleluia Vença o Senhor Obrigado meu Deus Obrigado Obrigado Senhor Amém Pode voltar Para o seu lugar Vamos para uma Reflexão bíblica Agora as crianças Podem tomar o seu lugar De culto Amém Você pode abrir a Bíblia No livro de Mateus Capítulo 6 Glória a Jesus Amanhã Amanhã Nós como Temos tido As segundas-feiras As 6 e 45 da tarde Ou Da noite 18 e 45 No início da noite Nós temos uma reunião Para orar pela vida financeira Para refletirmos sobre a nossa vida financeira Então toda segunda-feira As 6 e 45 Amanhã vai estar dando aqui Uma palestra Trazendo uma palavra de Deus Uma pregação O doutor Ávido Tanulio Médico Na nossa cidade Membro da segunda igreja presbiteriana Renovada De Arapongas Doutor Ávido Um médico aí Muito conhecido Muito abençoado Querido Vai estar aqui conosco amanhã Para trazer uma palavra Nesta área Então convido os irmãos Você que tiver disponibilidade Que tiver necessidade Porque as vezes A gente tem necessidade financeira E a gente fica correndo De um lado para o outro Corre para lá Corre para cá E arruma isso Arruma aquilo Tenta isso Tenta aquilo Esquece de Deus Então Segunda-feira É dia de buscar a Deus Pela nossa vida financeira Amém? Também aqui vai ser uma palavra de Deus Um momento de oração Você vai poder Ouvir também Testemunho E o doutor Ávido Vai estar ministrando a palavra Então quanto rápido Começa às 15 para as 7 Da noite Termina às 7 e meia da noite Muito joia Amém Glória a Jesus Nós vamos ler então Mateus capítulo 6 Versículo número 13 Graças a Deus Mateus 6, 13 É um verso Uma parte da oração Do Pai Nosso Essa oração que a gente Costumeu fazer Faz Muitas vezes Até sem pensar E Faz assim Aquele Ligação Mas é uma oração Modelo Na verdade A oração do Pai Nosso É uma oração Modelo E a gente precisa Absorver Precisa refletir Sobre o que Jesus disse Nessa oração Glória a Deus Vamos ler o texto Vamos ler o texto então E não nos deixes Entrar em tentação Mas livra-nos do mal Porque teu é o reino E o poder E a glória Para sempre Eu quero que você Leia comigo Aquela parte Que está entre os colchetes Vamos lá Porque teu é o reino E o poder E a glória Para sempre Amém Mais forte agora Vamos lá Porque teu é o reino E o poder E a glória Para sempre Amém Que coisa Impressionante Nós vamos Trazer para nós hoje Uma palavra Que é a continuação Daquilo que eu tenho ministrado aqui Ministrei Em um dos domingos Aqui não No domingo anterior Antepassado Sobre restaurando O sobrenatural De Deus Na nossa vida Como é que a gente Restaura o sobrenatural E eu quero que você saiba Que O Senhor Jesus Nos ensina aqui Sobre o sobrenatural Porque quando ele diz ali Porque teu é o reino E o poder E a glória Para sempre Ele está falando Sobrenatural O reino O poder E a glória É o sobrenatural De Deus Então É sobre isso Que eu quero Falar com vocês Quando a gente Abre a Bíblia No livro de atos Dos apóstolos Que é o livro Da igreja Eu diria O livro dos atos Da igreja Dos atos Do Espírito Santo Na igreja Você vai ver É que o livro É que o livro De atos Dos apóstolos É um livro Que conta O início Da história Da igreja De Jesus Cristo Na terra Assim E esse livro Está recheado De milagres E de ações Sobrenaturais De Deus Curas milagrosas Coisas assim Muito interessantes Que Deus fez Milagres Conversões Extraordinárias Milhares de pessoas Se chegando A Jesus Tendo vida Transformada Momentos assim Muito sobrenaturais Eu poderia dizer Que Cada capítulo Porque o livro De atos Tem 28 capítulos Cada capítulo Você percebe O sobrenatural De Deus Então você vai ver Ali muitas coisas Tremendas Que aconteceu Jesus se movendo Em milagres No livro de atos Dos apóstolos E a igreja Precisa viver O sobrenatural A gente às vezes Vive uma vida religiosa Muito marcada Por tradição Às vezes a tradição Tem o seu lugar Desde que ela não Fira a vida De Deus Na nossa vida Mas É Quando a gente Lê o livro De atos No início Lá Capítulo 1 No versículo Primeiro A partir do versículo Primeiro Você vai ouvir A palavra De Deus Diz assim Fiz primeiro tratado Ó teófilo Acerca de tudo Que Jesus começou Não só a fazer Mas a ensinar Até o dia Em que foi recebido Em cima Depois de ter dado Mandamentos pelo Espírito Santo Aos apóstolos Que o escolheram Aos quais também Depois de ter Padecido Se apresentou vivo Com muitas E infalíveis provas Sendo visto por eles Por espaço De quarenta dias E falando das coisas Concernentes Ao reino De Deus Então Quando Jesus Revela a sua vida Se dá como O Messias O Salvador Ali nos quatro evangelhos Quais são os quatro evangelhos mesmo? Mateus Marcos Lucas E João O que Jesus Pregou primeiramente Nesses quatro evangelhos? O reino de Deus Não pregou a igreja Pregou o reino de Deus Falou sobre o reino A chegada do reino A implantação do reino de Deus Quando Jesus Morre na cruz É sepultado Ao terceiro dia Ele ressuscita E começa a aparecer A pessoas Aparece primeiro Para as mulheres Maria Madalena E as mulheres Que foram levar Perfume Para ungir o seu corpo Lá na sepultura Jesus ressuscita E ele começa Então a aparecer Por quarenta dias Ele aparece Ressurreto Para muita gente Inclusive Para os seus discípulos O que Jesus faz Nesse momento Em que ele se apresenta? Jesus prega A mensagem do reino Fala do reino de Deus A implantação do reino A chegada do reino Isso é muito interessante Diz o texto Então falando Das coisas concernentes Ao reino De Deus Então a igreja Não é o reino Mas ela faz parte Do reino de Deus E o que é o reino? O que é o reino de Deus? Fala comigo O reino de Deus É o governo Soberano de Deus É o sobrenatural de Deus É um Deus Que reina Sobre tudo E sobre todos Um Deus Que levanta reis E abate reis Um Deus Que Nunca teve uma derrota Um Deus Que conhece você Que conhece a sua necessidade Agora A mensagem dele É a mensagem de reino Então a gente tem que entender Sobre reino E as vezes eu vejo As pessoas vindo para a igreja Isso é muito bom Mas elas querem Mas elas querem apenas Experimentar o poder de Deus Sem entender De reino de Deus Sem entender Do reino E o que Deus quer Você pode ter certeza Eu sei o que eu estou falando O que Deus quer para você Que você conheça primeiro Os ensinos Do reino de Deus E aí então Você vai Experimentar O poder Sobrenatural De Deus Fala para o seu irmão Assim Você precisa aprender mais Sobre o reino de Deus Antes de querer ser rico Antes de querer casar Com a moça mais bonita Com o rapaz mais bonito Antes de querer Ter saúde maravilhosa Antes de querer Morar no céu Antes de qualquer coisa Que você anseia muito Você precisa saber Que você tem que conhecer Os mistérios Do reino de Deus Misteriosamente Lamentavelmente A maioria das pessoas Estão em busca Do conhecimento Do reino terrestre A maioria das pessoas Gasta o maior tempo De sua vida Aprendendo sobre as coisas Do reino terrestre Há pessoas Que dão a vida Para aprender Sobre as ciências Da terra Não seja No início Longe de Estar falando Não estou falando isso Estou dizendo o que? Você que busca Deus Você que acredita em Deus Que ama Deus Precisa Aprender sobre O reino de Deus Quem é de Deus Aqui levanta a mão Você gosta de Deus? Ama Deus? Ama Jesus? Você precisa conhecer O reino de Deus Qual é a mensagem Que Jesus veio pregar na terra? O reino de Deus Chegou aqui O próprio profeta João Batista Veio dizendo isso Ele apresentou Jesus ao mundo E Jesus começa Pregando o que? O reino de Deus E para ter acesso Ao reino de Deus Que Jesus ensinou E que o profeta João Batista ensinou Que nós temos Que nos arrepender Dos nossos pecados Então nós Começamos a fazer Parte do reino de Deus Quando Jesus Está falando aqui Nesse mesmo sermão Que eu li De Mateus capítulo 6 Dando as orientações Orientações preciosas A seus discípulos Ensinando lá Na montanha Ele então diz Buscar em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E as outras coisas Vão e serão Acrescentadas O que é que eu tenho Que fazer primeiro mesmo? Buscar o Reino de Deus Que coisa irmão Parece que a gente Inverteu a tabela De valores E com Deus Não existe isso Você tem que Andar de acordo Com a tabela De valores de Deus Então Para que o poder De Deus Venha sobre você Porque o poder de Deus É o próprio reino O poder de Deus Só manifesta Nos objetivos do reino O poder de Deus Não manifesta Fora disso O poder de Deus Não é uma coisa assim Mágica Você aperta o botão E aparece Sai uma fumacinha Ou acontece Um milagrezinho Não O poder de Deus Manifesta Dentro do contexto Do reino Dos objetivos E propósitos Do reino de Deus E para que o poder De Deus Se manifeste Na sua vida Para que a unção Do reino A graça do reino De Deus Se manifeste Na sua vida Você precisa ter Estrutura Fala comigo Estrutura Como Deus vai manifestar O poder dele Na vida de uma pessoa Que não tem estrutura nenhuma Como você vai ser Um agente do reino Sem estrutura Sem conhecer o reino Aleluia Mais do que querer Aprender matemática Física Biologia Mídia Segredos Os segredos Segredos da mídia Na internet Mais do que isso Mais do que isso Nós temos que desejar Conhecer as coisas Do reino de Deus Os princípios Que regem O reino de Deus Porque sem estrutura Como assim Teu é o reino Isso quer dizer o seguinte Esse mundo Tem um rei Estabelecido Fala pro sermão Se esse mundo Tem um rei Estabelecido Quando eu digo mundo Não estou falando a terra Não estou falando O universo O todo Tem um reino E esse reino Tem regras Por exemplo Se você vai viajar Pra São Paulo Basta você apresentar Uma identidade Ali na entrada De um ônibus Você chega Você sobe aqui Não vai ter nenhum policial Nenhum Nenhum representante Governamental Ali na rodoviária Ou no aeroporto Em Londrina Você desce em São Paulo No aeroporto de Guarulhos Ou Congonhas Ou vira copos Em Campinas Tranquilo Sem qualquer fiscalização Com exceção da questão Lá Do perigo de bomba Aquela coisa ali Mas se você vai viajar No exterior Quando você sai do país Você tem que apresentar O seu passaporte Com todos os seus dados E quando você chega No país Pra onde você foi Onde você está indo Você se apresenta Ao governo Daquela nação Representado ali Pela imigração E ali ele põe Uma câmera É tão difícil Não é fácil Nos países Mais organizados Hoje em todos os países Mas nos grandes países É uma complicação Tremenda E você tem que ficar Quietinho E você tem que perguntar Como é que funciona aqui Não adianta você chegar lá Eu sou brasileiro Eu sou fulano Não tem essa Eu já vi Muita gente boa Com milhões de dólares No bolso Gente até com avião Jato Chegar num país E ser despachado De volta Porque não cumpriu Os pré-requisitos Não O reino de Deus Você precisa também Entender isso Você precisa conhecer A estrutura desse reino Não é fácil Mas é possível Pela fé Então quando nós estamos Buscando a Deus Irmãos Nós precisamos Conhecer mais de Deus Eu fico assim Às vezes tão É Preocupado Com as pessoas Que Apenas Oh Eu passam Acha que Deus É aquele papaizão Bonzinho Aquele bobozinho Que você faz O que você quer Com ele Joga farinha de frigo Na cabeça dele É Não 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 É assim Deus é amor Mas devemos Como disse o apóstolo Paulo Considerar a bondade E a severidade De Deus Então nós precisamos Entender isso Nós não podemos Ficar acomodados Simplesmente porque a gente Acredita em Deus Ou está buscando a Deus Agora tem uma coisa Quando a gente Cumpre as formalidades Quando a gente Cumpre É Entra Nesse reino de Deus Com Permissão devida De Deus Irmãos Nós experimentamos O sobrenatural de Deus Aleluia Coisa impressionante Hoje eu estava vendo Um vídeo De uma criança Paraguaia Que nasceu sem ouvido Sem ouvido Só um pedacinho Da cartilagem Tapado Sem As cavidades Aqui Do ouvido Para audição E o pastor Colocar a mão No ouvido do menino E orar E o menino Passar o ouvido Sem ouvido O cara chegar Atrás do menino Assim O médico O médico Chegar atrás Do menino Falar assim Um E o menino Falar Um Doido Doido Chora aí Por quê? Que Deus manifesta Quando é que Deus manifesta O poder Subnatural Quando você Entra Pela porta Do reino No reino De Deus Ninguém entra Pela porta Do fundo Ninguém pula o muro Não tem jeito Ou você entra E tem que entrar Pela porta Da frente E a porta É Jesus Aleluia A porta É Jesus Quem quer experimentar Milagres Sobrenaturais Aí levanta a mão Eu quero Eu quero ver O poder de Deus Agir na minha vida Então na semana Na semana anterior Nós vimos O que é o sobrenatural De Deus Falando de reino De Deus Nós vimos que o sobrenatural De Deus É a aceleração Do natural É a multiplicação Do natural É experimentar O poder criativo De Deus Deus pode fazer Um milagre Como no caso Desse menino Que desejava Ouvir Falava para a mãe dele Mamãe eu quero Quando é que Deus Vai fazer um milagre Na minha vida A mamãe dizia Meu filho Seu dia vai chegar Espera E ele vai Numa conferência Da igreja E o Senhor O cura De forma extraordinária Deus pode fazer Quem crê Que Deus pode fazer O sobrenatural O pastor Carlos Anaconde O pastor argentino Ele orou para um menino Que nasceu sem orelha A orelha nasceu na hora Agora a pergunta é Por que as vezes A gente não vê Esse tipo de milagre Porque nós não estamos Nem aí Nós estamos muito mais Preocupados com as leis Desse reino Com os princípios Desse reino Que a gente vive Que com as coisas de Deus E nós somos Aquilo que nós fazemos Nós chegaremos Onde nós queremos chegar Se você quer Chegar a ser Uma pessoa Conhecida nesse mundo Então você busca Primeiro as coisas Nesse mundo Mas quando Nós olhamos aqui Para a palavra de Deus E a palavra de Deus Está dizendo assim Jesus está dizendo assim Em primeiro lugar Busca o meu reino Busca o meu reino Você vai ver O que vai acontecer Na sua vida Então Jesus ensina Sobre o reino Dele aqui No primeiro livro No primeiro capítulo De Atos Ele fala sobre o reino Ele reúne os discípulos Depois de ressurreto E ele vai lá E é o momento Que ele é assunto aos céus Ele já havia ensinado Orientado Aos discípulos E também durante lá Os quatro evangelhos Ele orienta os seus discípulos E agora ele é assunto aos céus Logo depois Dez dias depois Os discípulos ficaram orando Lá No cenáculo em Jerusalém Dez dias depois A Bíblia diz Que o poder Sobrenatural de Deus Invadiu o lugar Onde eles estavam Reunidos E ali começou O agir De Deus O poder De Deus Na vida Daquela gente Aleluia E dali os discípulos De Jesus Se tornaram apóstolos Do Senhor Jesus Começaram a fazer milagres De todo dia Milagres Tremendos De curas Milagres Sobrenaturais Em relação A própria natureza Houve um momento Que eles estavam orando O lugar Onde eles estavam Tremendo Houve um momento Que o evangelista Felipe Foi transportado Não por avião Nem por helicóptero Foi transportado Pelo próprio Pelo próprio poder de Deus De um lugar Para o outro De uma região Para a outra Poder de Deus Poder de Deus E as vezes Nós estamos pressionados Aqui porque uma pessoa Foi curada de dor de cabeça Não é esse tipo de milagre Que eu quero que eles experimentem Embora é lógico Ninguém 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 dispensaria Uma cura de dor de cabeça Mas eu quero mais Você quer mais também ou não? Eu quero mais de Deus Então Quais são os propósitos De Deus Ao manifestar Essa sobrenatural Porque também não adianta A gente querer o sobrenatural Apenas para agradarmos Apenas para fazer exatamente Aquilo que a gente quer Porque o sobrenatural De Deus Tem propósito É por isso que eu disse Que Jesus não derramou O sobrenatural Não autorizou o sobrenatural Não autorizou A vinda do poder sobrenatural Do Espírito Santo Aos discípulos Enquanto ele não os orientou Então Se você quer o poder sobrenatural De Deus na sua vida Se você quer o poder de Deus Na sua vida Você precisa se orientar Você precisa aprender Você precisa se colocar Diante de Deus E falar Senhor Eu quero saber Quais são os princípios E os segredos Do teu reino Para o Senhor Manifestar seu poder Na minha vida Eu quero que você conheça Quais são os segredos De Deus Ou os propósitos De Deus Na verdade Os propósitos De Deus Quando Ele manifesta O seu sobrenatural Por que Deus quer manifestar O sobrenatural Na sua vida Por que Ele quer manifestar O poder na sua vida Por que nós precisamos Do poder sobrenatural Primeiro O sobrenatural De Deus Se manifesta Para transformar O nosso caráter Fale comigo Transformação do caráter Meu Deus Porque se tem uma coisa triste É quando você fala assim Fulano é cristão Fulano é da igreja tal E ele tem a vida Toda arrebentada Tem uma vida Toda torta Não envergonha a igreja As pessoas falam assim Mas se é da igreja Do fulano Ou fulano Pelo amor de Deus Do fulano Se ele é cristão Eu sou Deus então Por que não dá testemunho Primeira finalidade Do sobrenatural De Deus Na sua vida É para transformar O seu caráter Que adianta Deus curar você Fazer um milagre Na sua vida Se o seu caráter Vai continuar o mesmo Vai continuar enganando As pessoas Passando os outros Para trás Continuar uma pessoa Imoral Uma pessoa de linguagem Torpe Então nós precisamos Entender isso Que quando Jesus Entra na nossa vida O poder sobrenatural Do reino de Deus Entra na nossa vida Acontece uma Transformação No caráter Aquele que roubava Não rouba mais Aquele que mentia Não mente mais Aquele que andava Assassinando Matando Hoje está andando Com a Bíblia Debaixo do braço Louvando a Deus E perdoando Até os seus inimigos Aleluia Isso é poder de Deus Porque quando a gente Olha para uma pessoa Dessa que vive No submundo do crime A gente olha Para aquela pessoa E tem medo dela E a gente olha Não tem mais recuperação Esse é um páreo da sociedade Essa é uma páreo da sociedade Que não tem mais jeito É um lixo humano Não A Bíblia diz que não Que quando o poder Do reino de Deus Se manifesta Quando o poder Do Espírito Santo Se manifesta Essa pessoa É transformada No seu caráter Aleluia Você acha que a igreja Precisa de poder sobrenatural Ou não? Então se você está Com algum problema Você não consegue vencer Você está precisando De poder sobrenatural Porque Você pode ir para o psicólogo Ou psicanalista Você pode estudar Freud Ou qualquer outro Estudioso do comportamento humano Você pode até conhecer As causas Pode vir até A entender as causas Do seu problema Mas isso não vai lhe trazer cura Psicólogo Psiquiatra Não cura ninguém Não cura Mas o poder sobrenatural Do reino de Deus Transforma as pessoas Talvez você tenha Na sua casa Exatamente hoje Alguém Muito difícil de lidar Uma pessoa Que causa medo Uma pessoa Que você percebe Que é muito difícil Mas você vai hoje Em nome de Jesus E Deus Opera o teu poder Subrenatural Na vida daquela pessoa Por isso que vale a pena Pregar o Evangelho Vale a pena A gente ensinar O reino de Deus Vale a pena A gente chamar as pessoas Para os próximos da gente Dizer Olha Jesus salva Jesus cura Jesus batiza Com o Espírito Santo Jesus transforma Jesus faz a obra Na sua vida Pode crer Eu não sei onde você andou O que você fez Deixou de fazer Mas eu creio Que Jesus pode te transformar Meu amigo Ele pode transformar O caráter de uma pessoa Esse é um milagre Que Deus tem feito E vai fazer E precisa continuar fazendo Nas nossas vidas E eu queria dizer Uma coisa para você Quando nós estamos Acomodados Conformados É porque Paramos de ser Transformados Quantos cristãos Que estão aqui Que já passaram Por uma fase Foram se transformando Eram pessoas ruins Complicadas Gente difícil de lidar Foi sendo transformada Mas de repente Parou Você parou De buscar a transformação O subnatural de Deus Parou de agir na sua vida Porque você acha Que já está bom Hoje a noite Eu quero te incentivar Eu quero te motivar A você buscar mais A se apresentar Diante de Deus E dizer Deus eu quero saber mais Das coisas do teu reino Eu preciso mais Do poder do teu reino Porque eu quero continuar Sendo transformado Me vem a memória A história de Enoque O homem que andou com Deus E por ter andado com Deus A Bíblia diz Que Deus o arrebatou Para si Aleluia Elias o profeta Que andou com Deus A Bíblia diz Que os anjos Vieram Um carro de fogo Uma coisa linda Aconteceu Com o profeta Elias Com carros e cavalos De fogo Vieram do céu E recolheram O profeta Elias Na verdade Elias e Enoque São um exemplo Do poder de Deus Do poder sobrenatural Do reino de Deus Eu quero que Deus Se transforme A semelhança de Enoque A semelhança do profeta Elias Para que quando você Saia dessa terra Você saia completamente Transformado Para a glória do Senhor E enquanto permanecer nela Você seja Gente de transformação Para outras pessoas Se tem uma coisa Que a igreja precisa De transformação De caráter Gente santa Não santa Para andar com Uma areolinha na cabeça Ou com uma roupa diferente Com um hábito diferente Não, não é isso Que eu estou falando Precisa de pastores santos Não para andar com Gravata e paletó E Bíblia debaixo do braço Com carteira de pastores E etc Não A gente precisa De gente De caráter transformado Isso Nenhum homem pode fazer Nenhuma instituição pode fazer Nenhum seminário Faculdade pode fazer Isso só o Espírito Santo de Deus Que age com o propósito Do reino Para estabelecimento Do reino de Deus Pode fazer Aleluia Você imaginou você Como um profissional Seja em que área For como um homem Transformado Uma mulher transformada Todo mundo vai querer Quem não quer? Quem não quer uma pessoa De caráter Tratado Uma pessoa De boa índole Todo mundo quer E Deus Precisa de você Transformado Aleluia Que coisa boa A segunda coisa Que O segundo propósito Do poder sobrenatural De Deus Agir na nossa vida E precisarmos Do poder sobrenatural De Deus Na nossa vida Qual é? Fale comigo O poder sobrenatural Da vida A nossa oração Fale pro seu irmão Chega de oração vazia Chega de oração vazia Que não vai a lugar nenhum Você está que nem um colega Meu de seminário Que cansava de orar Porque lá no seminário A gente era obrigado A orar quatro horas por dia E aí a gente orava 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 Pelas galinhas Pelos cachorros Orava por tudo Era uma loucura Irmão Adolescente Jovenzinho Orando no seminário Quatro anos fazendo isso E a gente chegava A estenuar E o pastor Palmeiro Tem que orar Ele lá Sentadinho Tive que orar Não tem conversa não E cantava um hino E cantava um corinho Vai orar de novo E orava E orava Não acabava o negócio Irmão Tem um amigo meu Mineiro Muito engraçado Orou por tudo Daqui a pouco Eu já estava orando Pela lua Eu orava por tudo A senhora abençoou a lua O que que tem a ver A abençoou a lua Então mas É uma coisa impressionante Essa história Mas eu vi acontecer Então a oração O poder sobrenatural de Deus Da vida Da vida A nossa oração Sabe porquê irmão? Quando você vai para a Bíblia Olha que texto interessante O de Romanos Capítulo 8 Versículo 26 E da mesma maneira O propósito que ele tem O propósito que ele tem na nossa vida A Bíblia diz que o Espírito Santo vem E ele potencializa a nossa oração E ele nos ajuda na nossa oração E ele se mete no meio da nossa oração Essa oraçãozinha chueca que você faz Essa oraçãozinha sem propósito Às vezes pedindo coisas que não tem nada a ver Que vai até te prejudicar Uma vez Uma senhora veio à igreja E ela fez um pedido de oração Se eu não estiver enganado Ela até escreveu no pedido Pedindo para Deus o marido da outra mulher É mole ou quer mais? Senhor, me dá o fulano Fulano já é comprometido, minha irmã Está casado Mas não, mas eu quero Jesus Agora, pensa bem, irmão Por isso que a Bíblia fala Que nós não sabemos orar O menino de 15 anos Nem saiu das fraldas ainda Já quer casar Quer namorar Meu Deus, eu quero a fulano Ele viu a menina bonita Passando nos corretores da igreja Ou lá vizinho Ou a mocinha da escola Ah, então Deus está olhando por aí E fala Meu filho, eu não tenho isso para você Sua esposa vou dar Quando você tiver 23 anos Lá quando você já estiver estabelecido O sujeito está orando pela menina Está apaixonada Está emagrecendo Apaixonada, irmão Deus fala Mas não é hora, meu filho Aí o Espírito Santo Começa a orar por ele Começa a orar A desviar a oração dele, irmão Porque Deus desvia Essas orações malucas da gente Não chega no céu, não Chega ali, ó Vai lá para baixo Poder sobrenatural de Deus É para potencializar Nossa oração Tem gente, por exemplo Que sabe que não pode ter muito dinheiro Mas quer ter Já teve experiência E ter um pouquinho de dinheiro Já virou o rei Ah, o rei O rei da cocada E começa já a estobar Tem gente que se ganhar dinheiro Anda com o pacote de dinheiro Pendurado no pescoço Aquele pacote De plástico transparente, irmão Para mostrar que tem O que é isso, gente? Por isso que a Bíblia fala Que o poder sobrenatural do reino É necessário Para a gente aprender a orar E é todos nós Fala assim Para você também Você também não sabe Você também não sabe As pessoas que você sabe Você também não sabe O Espírito Santo nos ensina Agora, a gente estava orando aqui Pelos nossos objetivos As coisas da gente Nesse mês de novembro Eu imagino que Deus tenha mais coisas Para te dar E para fazer na sua vida Coisas importantes Talvez você não orou Mas o Espírito Santo orou para você O Espírito Santo vai estar orando para você Aleluia, Senhor Uma coisa que você nem sabe O diabo armou um plano Terrível O diabo armou um plano diabólico Armou um plano diabólico para você E você nem sabe, irmão Você não conhece muito o Espírito Santo E aí o seguinte Deus O Espírito Santo de Deus O poder do reino de Deus Já começa a agir E você nem está vendo E Deus está trabalhando Você está lá dormindo O Espírito Santo está orando por você Que coisa boa Agora, isso só acontece Com quem já entrou Pelos portais do reino de Deus Entrou Você faz parte agora Você está no terreno Amém É como quando você sai da imigração Chega lá na Inglaterra Que é difícil entrar Toda vez tem que dar uma entrevista A não ser quem já tem cidadania europeia E aí o cara começa a perguntar O que você vai fazer aqui? Quantos vezes você fez aqui? Quantos dinheiros você tem aqui? A última vez cheguei lá Você veio aqui fazer o que? A minha oitava vez que eu estou aqui Ah, tá bom O senhor vai ficar onde? Vou ficar na casa do meu amigo Por onde tal Eu tenho aqui uma casa dele convidando Ah, ele faz o que aqui? Ele começa a perguntar Ele fala Ai, ai, ai O pastor Jaziel ficou oito horas Na imigração inglesa Para poder entrar no país Sabe por quê? Porque tinha um pacote de livro Que ele levou para vender O livro dele que levou Foi pregar lá O livro dele sobre o casamento Eu falei Ai, meu Deus É agora O sujeito pergunta O senhor tem dinheiro para ficar aqui? Tem? Não, tem cartão de crédito Aqui, cartão de crédito Nem limite Não sei se tem Mas tem cartão de crédito Aí De dinheiro O senhor tem quanto de dinheiro? Aí Você tem que tirar o dinheirinho Mascadinho Colocar Tá aqui Quanto o senhor tem ainda? Ah, tem um tanto de livro Tanto de crédito Ah, tá bom E vai fazendo a pergunta Se caiu numa Você volta Irmãos Esse mundo é complicado Mas quando você entra Pela porta do reino Você entrou no reino E aí quando Nesse caso Da minha experiência Aí quando o sujeito Fala assim Seja bem-vindo Seja bem-vindo Ao reino unido Ah Beleza Aí você sabe Que você pode estar Num país legalizado Se um policial Da imigração Te pegar na rua Você mostra Eu tenho Seis meses de licença Para ficar aqui Quando você entra No reino de Deus É assim também Você tem a licença Para operar Com as forças E o poder do reino Aleluia E aí agora irmão Eu cujo o que eu estou dizendo O Espírito Santo Ele potencializa As nossas orações Você está lá Você vai orar de noite Chega em casa Cansado Arrebentado Com vontade nenhuma De orar Mas o Espírito Santo Leva você a orar Quantas vezes Eu estava cansado Dormindo em pé O olho pregando E sabendo que tinha Que orar Tinha feito propósito De oração E aí meu irmão Fala Não vou aguentar Hoje não vai dar Não vou aguentar Daqui a pouco Acontece uma coisa E daqui a pouco Você desperta do nada E começa a orar Porque o Espírito Santo Ele potencializa Ele dá graça Na nossa oração Ele dá vida Para a nossa oração Fale comigo Santo Fale comigo assim O poder do reino de Deus Dá vida A minha oração Aleluia Louvado seja o Senhor Nós não sabemos orar É bíblico isso Para o Espírito Não sabemos mesmo Muita coisa a gente sabe Mas muita coisa A gente não sabe Nem o que está acontecendo Mas glória a Deus Pelo poder Por isso que eu preciso De poder sobrenatural Para Deus abençoar Minha vida Me livrar na viagem Me livrar no trabalho Me livrar da pessoa Que está pensando ruim A meu respeito Está fazendo mal juízo De você Glória a Deus Terceiro lugar Qual é o propósito Do poder sobrenatural De Deus Na vida do cristão A terceira coisa Que nós conhecemos aqui Percebemos É a seguinte O poder nos ajuda Ou potencializa No ministério E no serviço cristão Fale comigo assim Eu sou Um agente Do reino de Deus Que coisa boa A Bíblia fala Que nós somos Embaixadores de Cristo Somos cooperadores Do reino de Deus E aí meu irmão Tem coisa Que a gente tem que fazer E é missão De Deus Na nossa vida E só fazemos Por causa Do poder sobrenatural De Deus Curar pessoas Por exemplo Esse caso Que eu citei agora Há pouco aqui Que o pastor Guilherme Morou E a pessoa foi O ouvido Nasceu do nada O pastor Carlos Anacondia Orou E nasceu A orelha do menino Poder de Deus Para sermos Agentes do reino Na escola Como professor Hoje os professores Precisam ser mais Que professor Quem é professor Aqui levanta a mão Irmão Pelo amor de Deus Você tem uma responsabilidade Tremenda Muitas crianças Vão para a escola Não tem educação Normal em casa A casa é um inferno Se ele chegar na escola A escola foi um inferno Da meia Acabou tudo Essa criança Vai para onde? Onde ela vai chegar? Então nós somos Agentes do reino Lá no nosso trabalho Lá na empresa Você é agente do reino Não tente viver Uma vida individualzinha Não Uma vida egoísta Não Porque não adianta O cristão não pode ser egoísta Porque você tem responsabilidade Com o mundo que você vive Você é um agente de Deus De transformação Você tem que pensar Em transformar Onde você vai Você não pode chegar Num lugar e falar assim Tô nem aí Tô nem aí Com aquela musiquinha lá Não pode Porque você precisa saber Que você está ali Para transformar um ambiente A Bíblia diz Deus disse para Abraão Que o lugar onde você pisar Meu filho Será a terra sua Deus disse para Josué A mesma coisa Pisa Josué Que a terra vai ser sua Você tem que ser meio doido Irmão Você tem que tomar posse Da sua Da sua Da missão Que Deus te deu Você está trabalhando Numa escola Você chega lá e fala Senhor Eu piso aqui Em nome de Jesus Senhor Reina aqui Jesus Reina aqui Porque se o Senhor Reinar aqui Esse negócio vai ser bom Aleluia Pode ter sido ruim Ah Não vou morar Naquela casa não Porque dizem Que aquela casa É mó assombrada O diabo que saia de lá Porque eu estou chegando Aleluia Jesus chegou em Gadara Na aldeia de Gadara Estava lá o gadareno Milhares de demônios no corpo Quebrando tudo Quebrando as correntes Machucando as pessoas E ferindo a si mesmo A Bíblia diz Quando Jesus desceu do barco E pisou na terra de Gadara Os demônios que estavam No corpo do gadareno Se alvoroçaram E foram falar com Jesus O que o Senhor veio fazer aqui? Antes do tempo O que o Senhor está fazendo aqui? Jesus O que eu vim fazer aqui? Você vai sair Quem são vocês? Pode sair E os demônios tiveram que sair Do corpo do gadareno E ele foi liberto Porque ele chegou lá Como agente do reino de Deus Como agente de transformação E ele pisou o pé naquela terra E aquela terra foi Transformada Amém? Domingo passado O pastor O pastor Saulo pregou aqui Falava sobre dízimos e ofertas E ele falou uma coisa Muito interessante Porque ele falou mesmo Sobre a terra Que a terra está Amaldiçoada Por causa do E aí ele diz o seguinte Quando você pega o seu dinheiro O salário O que você faz? Você santifica o seu dinheiro Que jeito? Através do dízimo e da oferta É bíblico Está escrito É lei É lei do reino Faz diferente para você ver O problema é seu Por exemplo Chega em casa hoje Uma costela maravilhosa Né? Alguém? Eu não vou nem perguntar Quem comeu a costela aqui hoje Né? Senão vai ter gente falando Tem que orar Irmão Não pode Engorda Então Não Chega lá Aquela Coca-Cola Aquele almoço maravilhoso O que você fez? Pô meu Você nem viu Meu irmão De que a pouco sumiu O que você tem que fazer? Você é agente do reino de Deus Você tem que abençoar Esse negócio Tem gente que nem abençoa A comida mais A roupa que você compra lá Talvez o cara que fez a roupa É um macumbeiro Ah então não vai usar Não fiquei sabendo Que o dono da indústria É tal Ele é satanista O problema é dele ser satanista Se eu for lá na loja Gostar de uma camiseta Pode ser do satanista Pode ser do Seja de quem for Eu sou agente do reino de Deus Eu pego a camisa E digo em nome de Jesus Essa camisa É santificada para o meu uso Em nome de Jesus Amém Amém ou não? Agora eu vou ficar pesquisando Quem é que fabricou Quem é que não fabricou Para ver se eu vou comprar Se eu não vou comprar O que é isso irmão? Para com essa meninice Tem gente um tempo atrás Que queimou colchão Queimou roupa Queimou tudo aí Pra que é isso? Se é uma coisa Um objeto de adoração Que já tem a maldição em si mesmo Uma coisa agora Já imaginou chegar lá em casa Alguém falou Pastor esse sofá Que o senhor comprou aí O dono da indústria Ele é satanista Está usando o dinheiro Para que está ganhando Com a indústria dele Para poder promover o satanismo Mas eu não sabia Comprei o sofá O que que eu faço? Manda pôr fogo no sofá Ah Cara para com essa bobagem Eu sou agente do reino de Deus Eu digo em nome de Jesus Toda maldição que tem nesse negócio aqui Cai fora Porque aqui está um agente do reino de Deus Eu santifico esse lugar Amém? Amém? É isso que nós temos que fazer Você já santificou a sua casa? Quem é agente do reino de Deus aqui Levanta a mão Diga eu sou Amém? É assim que você chega lá em casa hoje Comprou o carro O que você vai fazer? Põe a mão no carro meu irmão Joga a óleo no carro Se você gosta de ungir Tem gente que unge tudo Unge tudo Mas você não Ora a Deus Senhor eu abençoo Abençoo esse carro Por meu uso Glória a Deus Aleluia O carro vai até durar mais irmão Lembra quando o povo de Israel Saiu lá do Egito A Bíblia diz que eles andaram Quarenta anos no deserto A roupa não aportesceu A sandália não gastou Que coisa impressionante Por quê? Porque eu fui abençoado Porque Deus estava no negócio Lá no deserto A diversidade Nós temos que enfrentá-la Com o poder sobrenatural do reino Aleluia Tremendo isso irmão Você sabia que Deus pode multiplicar? Lembra que Deus multiplicou azeite Na casa da viúva? O profeta Elias Elizeu chega na casa da viúva Elias Chega na casa da viúva E a viúva tem lá Um bocadinho de azeite E um bocadinho de farinha Como diz o baiano E o senhor disse Você vai para a casa dela E você vai me ver lá agora Como assim? Elias talvez pensasse Que estivesse indo para a casa De uma viúva rica Não era uma viúva pobre Individada Ele chegou no quintal Da casa da mulher E disse Eu preciso Eu tenho que beber água Faz um bolo para mim E etc E a mulher disse Eu não preciso nada Eu estou aqui Eu vou fazer a última refeição Para mim Para o meu filho Para nós dois E nós vamos Vou morrer Tempo difícil Crise Rei acaba Está reinando Um homem íntimo Jezabel A sua mulher Confusa Mas a bíblia diz Que a bênção De Deus Se estabeleceu ali Porque um agente Do reino Chegou naquela casa E a mulher Fez o bolo E fez Fez o alimento E deu a água Para o profeta E a bíblia diz Que Deus multiplicou Azeite e a farinha Da panela E não fez falta Comeram Enfim Por muito tempo Por muito tempo Por que? Há poder No nome de Jesus Eu posso dizer Nesta noite Com a linguagem Do sermão Que nós estamos Ministrando aqui Da reflexão Que nós estamos Fazendo É que O poder Sobrenatural Do reino Está A sua disposição Quando você Faz parte Do reino De Deus Talvez você Entrou aqui Hoje Olha aqui Você entrou aqui Dizendo Eu vou quebrar Ou eu já estou Mais quebrado Do que arroz Terceira O jovem Nem sabe O que é arroz Terceira Os adolescentes Perguntam O que é isso Isso é coisa Para o antigo Aquele arroz Quebradinho Tipo C Então Quebrado Quebrado O grãozinho Pequenininho Quebrado Em três pedaços Já é pequeno Quebra em três pedaços Pronto Está quebrado Irmão Quero dizer uma coisa Para você Você é agente Do reino Você está no reino Eu quero que você Entre pela fé Diga Senhor Eu reivindico A graça de Deus O poder sobrenatural De Deus Sobre a minha vida O Senhor É o meu sustento O Senhor É a minha provisão O Senhor É a minha provisão Nós precisamos desafiar O mundo espiritual Irmão Nós estamos muito devagar Estamos vivendo Muito materializado Muito secularizado Mente muito humana Está cheio de gente Que vai pregar um sermão Fala trinta vezes Trinta nomes De sei quem Não sei quem Não sei quem Não fala o nome De Jesus Não cita a palavra Nós precisamos pregar a palavra Viver a palavra Dizer a palavra Deus diz Está dito O Senhor é o meu pastor E nada me faltará O homem vai dizer não O fulano vai dizer não O diabo vai levantar um exército Mas você vai dizer Aqueles que estão comigo São muito mais Aleluia O Senhor é comigo O Senhor dos exércitos Está conosco O Deus de Israel É o nosso refúgio Amém? Pergunta para o irmão Está animado? Está animado? Está animado igual o Vitor Gritando ali não Animado? Tem que estar animado irmão Temos que estar animado Porque é maravilhoso O poder de Deus Quarto lugar Qual o propósito O poder sobrenatural de Deus? Quarto propósito O poder nos ajuda A vencer o pecado E as nossas fragilidades Diz o texto Porque se viver Segundo a carne Morrereis Mas se pelo Espírito Mortificar-se as obras Do corpo Vivereis Romanos 8,13 De vez em quando Não dá vontade De bater No vizinho Eu não posso falar isso Porque eu acabei de mudar Essa semana numa casa Então O vizinho que eu tenho lá Que eu conheço É um irmão aqui da igreja Uma família abençoada Então tranquilo Eu não tenho raiva de vizinho Os vizinhos onde eu morava Não era uma benção Mas tem gente que é o seguinte Não aguenta mais o vizinho Porque é daquele som louco Aquela maluquice toda Ou Quer bater na sogra Está bravo com o patrão Está com a vida E aí Isso é pecado Você sabe o que é pecado Gente que está Alimentando desejos Ruins No coração Imagens ruins Estão na sua mente Você sabe que está errada Imagens imorais Que dominam a sua mente Coisa que você Não consegue vencer Sabe o que você precisa? O poder subnatural de Deus Só o poder subnatural De Deus Pode fazer você Vencer o pecado Amém? Hoje pela manhã Dei um estudo bíblico Aqui para a liderança Às oito e meia da manhã Falando sobre O caráter A formação do caráter De um cristão E eu dizia Que a maioria das pessoas Focam a sua vida No fazer Eu posso Ou eu não posso E aí entra naquela loucura E tem gente Que já está virando Como Um praticante Do islâmico Não pode nada Lá nos países islâmicos Tem aqueles mais radicais Que as mulheres Usam aquele negócio Que não dá nem para ver O rosto da mulher Nunca ninguém vê Só em casa Uma telinha assim Preta A roupa inteira preta E a telinha Mulher completamente coberta Só vê a mão Não é levar a mãozinha da mulher Sabe o que é isso? Desejo de santidade Está achando Está valendo certo Mas isso Não consegue vencer O pecado que está lá dentro Isso não é barreira Contra o pecado O Luís Paulo Os Colossenses Isso pode parecer Tem aparência de santidade Tem aparência De coisa boa Mas não tem poder Contra o mal Não tem poder A lei não tem poder Contra o mal Ou tem A lei não tem poder Você proíbe Mas a pessoa não consegue Vencer Porque não tem poder Contra aquilo Mas a Bíblia diz Que o poder sobrenatural Do Espírito Santo Pode nos ajudar A vencer o pecado Pode nos ajudar A vencer o mal Hoje você vai fazer uma oração Dizer ao Senhor Eu não quero mais fazer esse negócio Estou envergonhado Comigo mesmo Estou bravo comigo mesmo Você vai orar a Deus E Deus vai te abençoar Deus vai cuidar de você Vai fazer você vencer Essa fragilidade aí Glória a Deus Amém Em último lugar Para a gente orar Quinto propósito O poder sobrenatural de Deus Na vida da igreja Na vida dos irmãos Das irmãs Das famílias de Deus O poder sobrenatural Nos dá autoridade E força Para vencer Satanás E os seus demônios Irmãos O diabo existe Os demônios existem Eles são feios Bravos Cruéis E tem poder Sabia disso? O diabo tem poder Sabe porquê que o diabo tem poder? A Bíblia diz que os dons de Deus São irrevogáveis São irrevogáveis Deus criou O boi búfalo Você acha que o boi búfalo tem poder? Não O rinoceronte Tem poder Poder físico tem Quem tem coragem De encarar um Bicho desse lá na selva? Eu conheço História de gente Que foi Foi morto Por anta No meio da roça Lá Uma anta lá Comendo milho E o jeve vai lá A anta atacou E matou o jeve Tem poder Tem que ter medo Não adianta O diabo também tem poder A Bíblia diz que ele é uma criatura Que tem poder É um demônio É um anjo caído Ele perdeu a glória Foi lançado do céu Como diz a Bíblia Mas ele tem poder O príncipe das trevas Tem poder Tem poder Uma vez eu fui expulsar Um demônio de um rapaz Depois veio se tornar pastor Aqui na cidade Fui na delegacia Eu lembro que eu estava Indo pregar em Sabaldi Eu estava com uma camisa branca De linho Calça preta Tinha acabado de tomar banho Alguém chegou Pulando de tal A polícia está lá Segurando o pulando O pulando foi achado No meio de uma latinha Tentando se suicidar Chego na delegacia Estão há seis policiais Tentando segurar o camarada E o sujeito O poder das trevas No corpo dele Os demônios no corpo dele O que eu faço Uma hora mesmo Eu tenho que confiar No poder sobrenatural De Deus Para expulsar o demônio Solta o moço Pode soltar Em nome de Jesus Solta Solta o camarada E começa a orar Os demônios saem Ele fica liberto Vem para a igreja E mais tarde Se torna pastor Fui transformado Pelo poder O diabo saiu A Bíblia diz Que o poder sobrenatural De Deus É para vencer o diabo Aleluia O diabo tem poder Não brinque não Meu irmão Não brinque com o diabo Agora você pode vencê-lo No poder Do nome de Jesus Eu sempre conto No encontro Já contei essa história Várias vezes Um dia eu estou aqui Sete horas da noite O irmão que cuidava Aqui da igreja Me fala Pastor Se o alarme Da sua casa Está disparado Correu lá Peguei Na época O presidente da mocidade Era o Weber Lembra do Weber Onde o Weber Não está aqui Vamos lá Chego na casa Não ouvi barulho nenhum O ladrão tinha entrado Por cima Tinha cortado A campainha Mas não tinha cortado Então tinha alarmado Aqui no telefone Da igreja O ladrão estava Dentro de casa E eu entrei na casa E o ladrão Veio para cima de mim Estava no meu escritório E veio Me deu um medo Um pavor Eu quase morri de medo O cara veio Qual o recurso que eu tive Saí para cima dele No braço Eu vou lá saber Se está armado Se não está Eu gritei O sangue de Jesus Tem poder O sujeito Caiu em demônio Aí quando eu vi Que era demônio Eu falei Ah, está bom Ah, satanás E tal E fiz aquele barulho Todo E sai Em nome de Jesus E o diabo saiu do rapaz E ele olhou para mim E falou Eu ia dar prejuízo Para o senhor Eu falei Ia dar prejuízo Ia dar prejuízo Comecei a conversar Com o rapaz Internei o rapaz Na casa de recuperação Em Londrina Em Cambé Era viciado em cocaína Mas Por que que isso aconteceu? Poder do nome Poder sobrenatural De Deus Então Você pode ter autoridade Sobre o diabo Quando você está Investido Na graça de Deus E você é participante Do reino de Deus Aleluia Dê um aplauso Ao senhor Jesus Glória a Deus Aleluia Bendito seja o senhor Então o poder sobrenatural De Deus Para a gente encerrar Tem um propósito Macro Além desses propósitos Que eu falei para vocês Que é o da manifestação Né? Da sua glória E lógico Com o objetivo De colheita De vidas O que Deus quer na verdade É manifestar Seu poder sobrenatural Na minha vida Na vida da igreja É trazer outras vidas Para o reino É tirar a vida Das mãos de Satanás Das garras do vício Da prostituição Do mal E trazer as pessoas E povoar o céu Mais tarde Aleluia Minha maior alegria É olhar para você E saber que um dia Eu vou morar no céu Com você Não é legal isso? E lá no céu Nós vamos ter tempo Glória a Jesus Nós não vamos cansar Não vai ter choro Nem ranger de dentes Não vai ter morte Não vai ter dia Não vai ter noite É um negócio diferente Que a gente nem sabe explicar Vai ser maravilhoso Mas tudo isso acontece Por causa do Senhor Jesus Que veio E estabeleceu o seu reino E nos convidou E nos atraiu E hoje também Somos parte do reino de Deus Aleluia Fique em pé No nome de Jesus Graças a Deus O poder de Deus é maravilhoso Está à disposição de todos nós Quem sabe você ainda Não tem experimentado Esse poder lindo E tremendo Foi preparado por Deus Para você Mas um dia Você vai experimentar E isso pode acontecer A partir de agora Nós vamos orar Nós vamos orar Vamos dizer Deus Me ajude Me ajude A experimentar O poder sobrenatural Do teu reino Você sabe que esse negócio De experimentar o poder Do reino de Deus Começa com as nossas necessidades Mais simples Quando a gente olha Para Jesus Por exemplo Ele cura Dor de barriga Ele cura Febre Ele cura Leprosos Ele cura As dores cotidianas As pessoas Ele multiplica Pães e peixes Um pão e um peixe Que as pessoas comeram Hoje Amanhã estava com fome De novo Interessante Jesus Fazer milagres Assim Relacionados As coisas cotidianas Mas é uma coisa Maravilhosa Então Não fique pensando Que Você não é merecedor De um milagre De Deus Você é sim Por graça de Deus Você pode alcançar Talvez o que Deus Quer fazer para você É uma coisa assim Vai te trazer Uma alegria muito grande Uma confirmação Quem sabe lá No seu casamento Uma alegria Um prazer novo Na família Uma alegria nova Um livramento Você vai dizer Puxa Pode ver a mão de Deus E coisa linda Mas tudo isso É apenas o começo Deus não quer todo dia Ficar multiplicando Pães e peixes Então a multidão Agora todo dia Jesus Vamos lá Jesus vai multiplicar Pães e peixes Vamos lá Amanhã vai ter de novo Não teve isso Não teve duas vezes Uma vez Duas vezes Não tinha esse negócio Aconteceu Vai acontecer Não Aquilo foi um sinal O poder sobrenatural Porque o poder sobrenatural De Deus Tem propósito Na nossa vida Deus quer usar você Nos sinais Subnaturais Deus quer usar você Mas primeiro Você precisa começar A experimentar isso Então sabe qual é a oração Que nós vamos fazer aqui hoje Vamos fazer Senhor Eu quero experimentar Os sinais Eu quero Eu quero experimentar O poder do Senhor O poder do reino Senhor eu sou teu Quem sabe Vai acontecer um negócio Extraordinário Você vai conseguir Fazer uma apresentação Legal Vai conseguir fazer Uma coisa legal Na sua profissão Um médico Que faz uma cirurgia Que ele não conseguiria fazer Começa assim Mas eu quero que você Entenda que isso é apenas O começo Não se contente com isso Com essas coisinhas Que são interessantes Maravilhosas São de Deus Mas Deus quer te levar Uma coisa mais profunda Porque ele tem mais Para você Ele tem mais Para você Fecha os seus olhos Tem pessoas aqui Faz tempo já Você está dizendo Deus eu preciso Experimentar algo Subnatural Do Senhor na minha vida Se é esse o teu caso Meu irmão Sai do teu lugar E vem aqui Eu quero orar para você Você quer experimentar Você já tem falado com Deus Deus eu gostaria De experimentar Uma coisa do nome De Deus Milagre de Deus Venha para frente Eu quero orar para você Pode ver Talvez você nem pensou isso Mas você ouviu a mensagem E falou Não eu quero também Pode ver Glória a Jesus Por outro lado Tem gente que diz Deus Minha vida é só um milagre Se o Senhor não fizer um milagre Eu estarei perdida Eu estarei perdida Perdido Glória a Jesus Aleluia Aleluia Agora tem gente aqui Que já experimentou Coisas sobrenaturais de Deus Mas você está dizendo Olha pastor Olha meu Deus Eu já experimentei Senhor Mas agora eu quero Me aprofundar mais Eu quero chegar Num nível do apóstolo São Paulo Pedro A Bíblia diz que até A sombra de Pedro Curava os enfermos Os aventais de Paulo Os lenços de Paulo Curava os enfermos Tremendo Coisas tremendas Esperam por você Que acredita Você que Se entregou a Jesus Aleluia Deixa Deus operar Aleluia Você não precisa sair Do seu lugar No sentido Ah eu preciso mudar Para os Estados Unidos Para Deus operar na minha vida Não Deus quer fazer onde você está O que você precisa É chegar a Deus Diz o apóstolo Tiago Chegar e vos pôs a Deus E Ele se chegará a vós O milagre pode acontecer Onde você está Na casa onde você mora No trabalho onde você trabalha No lugar onde você vive Onde você estuda Onde você está se preparando Para a vida Glória a Deus Senhor meu Deus E meu Pai Aqui estão os Teus filhos Que se dobram Diante do Senhor Dizendo Eu quero experimentar Milagre sobrenatural Eu quero experimentar O sobrenatural de Deus Meu Deus Opera o sobrenatural de Deus Na vida dessa mulher Desse rapaz Dessa moça Desse homem de Deus Desse pai Desse mãe Desse homem de negócio Meu Deus Só o Senhor pode fazer isso Deus me vem a memória Coisas tremendas Que o Senhor fez Atravessando o mar vermelho Onde toda uma multidão Experimentou o milagre Não foi uma pessoa Foram milhões Num mesmo dia Senhor Num mesmo dia Senhor Milhões de pessoas Num mesmo lugar Viu o sobrenatural De Deus Oh meu Pai Num mesmo dia Quando Josué Estava liderando o povo As águas do Jordão Se abriram Sobrenaturalmente Para o povo passar Na época da cheia Para a continuação Da conquista No mesmo dia Uma multidão Viu Fogo cair do céu Quando o profeta Elias Invocou a Deus Oh aleluia No mesmo dia Senhor Sob a liderança De Moisés Toda uma nação Viu As águas de Mara Serem tornadas De salobras De salgadas Amargas Para a água Potável Mineral Para o povo beber No mesmo dia No mesmo dia Deus Jesus Glória a Deus Pois teu Eu reino O poder E a glória Pra sempre Aleluia Aleluia Senhor Amém Graças a Deus Graças a Deus Fique Fique no seu lugar Procure acertar Na decisão Quando eu digo decisão É no sentido de você Dizer Será que Deus Se agrada Do que eu estou fazendo Entende? Porque às vezes você quer resolver um problema Criando um outro problema Não adianta Deixa Deus agir Deixa o Senhor trabalhar E saiba de uma coisa Ele trabalha por você Eu disse que o Senhor trabalha Por nós Pelos seus encontros enormes Confie em Deus Faz o seu melhor Faz o seu melhor Está difícil Mas faz o seu melhor Senhor Procure um conselheiro bom Procure um servo de Deus Um servo de Deus Diz aí O que você acha? Eu estou pensando em fazer isso Se for uma coisa ruim A pessoa não faça Vai dar problema Ah, estou com um problema lá em casa Acho que vou matar meu marido Para resolver o problema Como? Estou doida? Vou bater no fulano Você sabe que está errado Isso, não adianta Vou beber todas Para esquecer Você sabe que não adianta Então Procure-se Fazer o que você pode O resto O que você não puder Deus vai fazer Faz Estica o braço Até onde você pode Aí Deus vai lá E pega o seu braço Estica a sua perna Até onde você pode E o Senhor vai lá E abre o rio Para você passar Estende A sua mão Ele faz a coisa acontecer Ele vai colocar Levantar a mão E vai dizer Acalma-te tempestade A tempestade vai acabar Amém? Glória a Deus Viva o sobrenatural Viva o sobrenatural Eu vou ler um texto Para você E ir para casa Será que Se diligentemente Obedecer-te Os meus mandamentos Que hoje vos ordeno De amar ao Senhor Vosso Deus De servir De todo o vosso coração E de toda a vossa alma Então eu darei chuva A vossa terra A seu tempo A chuva temporária Que é aquela chuva Que vem Quando você vai plantar Que é uma chuva Menos chuva Menos chuva Apenas para poder Preparar a terra Para plantar E a chuva serode Que é aquela chuva Torrencial Para fazer granar Quando estiver florescendo A sua lavoura Para que recolhais O vosso grão E o vosso moço E o vosso azeite E darei erva No teu campo Aos teus animais E comerás E fartar-te-ás Quando você Coloca a tua vida em Deus Entra e começa a obedecer Os princípios do reino E Deus faz Ele faz a chuva Viver na hora certa Para você plantar A semente que você planta Deus faz a chuva cair E faz a semente nascer Quando chega na época De granar o grão Ele vai lá E faz chover de novo Para que a coisa Que a colheita Seja abundante Agora Você precisa Estar Buscando a Deus Meu Deus Coloca a mão na cabeça Senhor Todos Senhor Eu rogo a tua cobertura Teu cuidado Durante esta semana Durante esta semana Leva os teus filhos Na mais perfeita paz Aqueles que estão em casa Também Senhor Assistindo-nos pela web tv Abençoa Senhor Cada pessoa Os que estão aqui Longe daqui As vezes nós temos pessoas Que nos veem em outros países Abençoa os meus irmãos E as minhas irmãs Abençoa Senhor Cada um De nós Cumpra em minha vida Na vida dos meus irmãos Da minha família Dos meus irmãos que estão aqui Das famílias deles Cumpra todas as suas promessas Rogamos o cumprimento De todas as promessas Santas e maravilhosas E essa palavra Que nós acabamos de ler De Deuteronômio Capítulo 11 Oh Deus Faz chover a chuva Para que a semente Possa nascer Faz chover a chuva Para que a semente Possa Para que a plantação Possa florescer E frutificar E para que possamos Fazer uma Grande colheita O Senhor faz O Senhor faz O Senhor faz Amém Jesus Vai em paz O Senhor te abençoe Jesus Tenha uma boa E excelente semana Em nome de Jesus Amém 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 Amém